É o problema em si, com a preocupação do projeto, né, pra mostrar o resultado. Aí acaba que eu vim conversar com o Donário aqui, né, que tipo, preocupação com a família também, né. Isso aqui eu vou colocar um melzinho, já que você tá apaixonado, pra você ficar doce. Deus me defenderai. Quantos dias do projeto hoje, ó. É, Deus foi uma quantidadezinha legal. Se fosse com o veneno ia mais. O peitoral tá marcado, ainda as costas tem corte. Acho que... E aí, hoje tá, tá bem de boa hoje, né. Rapaz, hoje tá um sozinho de uns 30 e poucos graus, né. Mas tá de boa. Mas tô bem, graças a Deus. Quer dizer, na medida do possível, né. O que é assim? Você me mandou uma mensagem? Você mandou uma mensagem antes de ontem, falando que precisava muito falar com o Donário. É, mano, preocupação, né. Projeto em si, entendeu. Tem as coisas, o público também cobrando aí, né, cobrando muito, evolução. Aí eu vim aqui, né, mano, conversar com ele aí pra ver no que dá, né. Conversar aí, tipo... Quem tá acompanhando sabe que eu tô fazendo projeto aí com a Integral, né. Um off. E, mano, você só vê, tipo, no Instagram, né, mano. Mas a mente tá como? Um milhão, né. Você tem conversado com a sua família? Tem falado com eles, assim, direto? Como que tá isso? Tipo, é... Como eu falo, né, mano, quem acompanha já sabe, né, onde eu moro não tem acesso à internet. Raramente eu falo com o meu pai, com a minha mãe. Mais de duas em duas semanas eu não consigo falar com o meu pai. Só com a minha mãe, que é mais difícil, que ela demora um pouco mais pra ir pra cidade, entendeu. E aí, Michel? Tô gostando dessas visitas. Cara, nesse... É, então, tá. O conforto da casa dele. Tá bem? Tá bem, graças a Deus. Na medida do possível, né. Tá bem? Aquele ambiente de papaizinho, né. Não, meu Deus. Já comeu. Chegou, entra aí. Entra aí. Esse momento agora, dona, é o momento de ela estar almoçando? O que que é? Ela tá comendo. E daí já começa a ficar com soninho já. Porque... Já foi brincar, já voltou. O Arthur tá dormindo. O Arthur já tomou banho e dormiu. Tem lapela aí? Tem. Vamos... Melhor, né? Melhor, né? Ai, tá namorando. Cala a boca. Que papo dele. Ele tá falando muito tempo. Louco, eu pô. Você tá namorando? Não, não. Não? Tá. Você... Agora é o vai, o racho. Ou assume aqui. Não, não, não. Vai, bora. Pula. Pula. Pula igual os comerciais do YouTube. Pula. É o problema em si com preocupação com o projeto, né? Pra mostrar resultado. Aí acaba que eu vim conversar com o Donário aqui, né? Que tipo, preocupação com a família também, né? Preocupação pra entregar resultado, como eu falei. Pra o público. Pra empresa da integral, entendeu? Que tipo, se não mostrar resultado, eu sabe o que acontece, né? Roda. Entendeu? Aí, dedicação. A família tá bem? Tá com saudade, mas... Mas tá tudo certo. Tá conseguindo mandar um dinheirinho pra eles? Todo meio desse tipo, separa uma parte. É isso. Tipo, da... Quando recebeu da integral, entendeu? É isso. O Hércules, quando a gente foi... A gente foi fechar contrato, o Branguinha tava presente. E daí eu fiz uma proposta pra ele, de fechar valores. Ele falou, eu falei, pô, posso te oferecer tanto. Ele falou, meu, poderia ser X? Porque eu quero mandar um dinheiro pra minha família. E daí eu falei, não. Por esse motivo, então, já era. Só do cara tá pensando na família dele, já é diferente. Eu tô aqui também por eles, né, mano? Exato. Também tô aqui por eles. É pelo sonho de ser atleta. Mas é pra tirar todo mundo daquele buraco, né, mano? Porque lá é perspectiva de futuro lá embaixo, entendeu? Bom, é isso. É isso. E o resto, tá bem? Tá ansioso? Ansioso do quê? Pra avaliação, né, mano? Avaliação, avaliação. Vai chegar no dia da avaliação e mostrar resultado. Mostrar resultado, mostrar resultado. E se não mostrar resultado, né, vai ser só mais um, no caso. Aí a pessoa tem a cobrança do público, que é muito grande. E o único caminho é resultado. Se não entregar resultado, é hater. É hater e é hater. A galera te cobra muito? Tem te cobrado muito? É, cobra muito. Tipo, o enciflo tá na mansão. Aí, tipo, é uma oportunidade que muita gente quer. Aí, se eu não mostrar resultado, vai falar. É mais um que respeite a sua oportunidade. Qualquer desenhozinho da linha aqui, é uma pedrada. E comer? Tá conseguindo comer? Só tô conseguindo comer, consigo comer. Já comeu? Rapaz, já mandei duas refeições. Quer tomar um shake? Quer comer? Bora. Shake? Pode tomar. Shakezinho? Shakezinho do Donato. Você vai comer? Eu preciso? Vai comer? Vou depois desse seguinte. O shake bom? Sim, Zé. Acalmou. Vem cá. Você não viu de ficar famosa. Acalmou, acalmou. Dá oi pro estivo. Dá oi pro estivo. Um ano? Vai fazer um ano. Vai fazer um ano. Quer ter filho, Hércules? Futuramente. Futuramente? Você quer ter quantos filhos? Três. Coelho, entendeu? Então, às vezes, quando a gente tá com dificuldade de comer, o que que faz? A gente vai colocando alimentos que tenham mais nutrientes numa quantidade de gramas menor. Entendeu? Você busca um arroz que tenha mais carbo, que tenha mais caloria. Você busca uma fonte de proteína que tenha mais proteína e mais caloria. É mais fácil de comer. Você vê? Ribeiro, dá uma olhada aí na dispensa. Dispensa, vê se tem uma farinha de aveia. Vê se tem alguma caixa de farinha de aveia. Pra gente tentar comparar. 100 gramas de aveia, que tá farelo. Dá 53 gramas de carbo. E 100 gramas de farinha de arroz, dá 78 de carbo. Nossa. É muito diferente, entendeu? É. Então, aí o shake fica menos denso, fica mais fácil de tomar. E a digestão da farinha de arroz também é melhor. Então, quanto que você come a sua quantidade? De aveia? Nessa aí, eu já comi de manhã. 180. Não, 100 gramas de manhã e 80 à noite. Tá, vou fazer aqui só na mesma base que você faria. Aqui, ó, eu vou escolhendo sempre mais fácil a digestão, né? Então, uma whey isolada. Então, que a digestão é melhor. A dose. Um scoop, né? Um scoop, né? Justo. Não é, não? Está certo, um scoop. Um scoop. Cupom Erco, pra dar aquele desculpe. Cupom Erco. Vou até deixar no vídeo. Cupomzinho. Vou pegar um melzinho, peraí. Se ficar ruim, você fala. Vou falar. Fica doce, que só... Até mel, véi. Só luxo. Melzinho do amor. Não, esqueça aí. Você quer, eu vou colocar um melzinho, já que você está apaixonado, pra você ficar doce. Não esqueça aí. Não vai ser doce de aula. Deus me defenderai. Só experimenta e depois você vai tomando, hein? Paz. Eu estou não? Mais ou menos. Dá soco. Isso. Como é que está esse processo de evolução sua? Você achou que está indo rápido? Você achou que parou? Está evoluindo, né? Mas nunca é demais, né? Deu uma estagnadazinha, umas duas semanas já. Deu uma semana, acho que uma semana... Dez dias vou botar, vai. Dez dias aí, deu uma estabilidade do peso. Travou lá. Você pode revelar o peso? Falar. É 86. Podemos falar o peso? Podemos. A gente pode falar. Podemos falar. 86. 86? Travou, fica auxiliando entre 85 e 86. Você, quando você começou, estava com 78, né? Então, 8 quilos. 8 quilos. É peso, né? 50 dias. 50 dias de proveito, legal. Deu foi uma quantidadezinha legal. Se fosse que o veneno ia mais. Caraca, na lata, assim? Não paga nenhum jantar, nada. Você está pensando em... Com certeza, né? Aham. Com certeza. Porque, tipo, vai chegar uma hora que se continuar assim, vai ficar um ano, aí um ano, sem evoluir. Dois anos, piste, Maria, dá uma travada, aí nós morre na praia. Sim. Entendeu? Aí, queria falar com o tio aí pra começar a usar hormônio. Ah, vamos, na verdade, dar uma olhada no físico, né? Primeiro, ver como que está. Por exemplo, a gente tem que avaliar a situação. Se fosse um cara que já tivesse treinado há muito tempo, que já estivesse fazendo dieta há muito tempo, que já descansasse bem, tivesse um investimento há muito tempo, poderia fazer sentido, entendeu? Porque ele está saudável, a gente já passou no médico, está tudo certo. Mas, você só treina há alguns meses, né? Musculação, quanto tempo que você treina? Seis meses. Seis meses? Entendeu? Você entendeu? Musculação, ele treina faz seis meses só. Então, é algo que tem muito a crescer ainda, entendeu? É algo que tem bastante a evoluir. Vamos dar uma olhada no físico, primeiro. E aí, depois, vamos entender se ele consegue comer mais, se ele não consegue comer, se o treino... Às vezes, pode estar tendo um excesso de treino. Então, tem um gasto calórico muito grande. Aí, eu vou conversando com o Cruz, vou conversando com o Dr. Rodolfo também. E a gente vai alinhando. Você tem as suas sunguinhas de competição ainda? Feliposai de sunga? Ah, deixa eu ver se eu tenho. Talvez eu tenha. Deixa eu ver se eu tenho. Eu vou pegar. Você é um copo aqui. Boa. Eu sou... Eu sou... Eu sou um homem, pô. Tem alguma roxinha? Acho que tem aquela rosinha. Alguma roxinha. Aí, ó. Homem. A última vez que foi usar essa sunga aí, Donário, quanto? Cara, nem a última vez que... A última que eu usei, ontem, né? A última que eu usei faz quatro anos. Quatro anos, gente. Forte, tio. Forte, papai. Forte? Papai. Vai fazer mais uma pose. Você percebe que assim, ele já... O peso dele tá subindo, ele já tá perdendo um pouco o controle do vácuo, mas as características ainda tem corte nas pernas, o peitoral tá marcado, ainda as costas tem corte. Acho que não é o momento de a gente começar a colocar hormônio ainda, entendeu? Principalmente pelo fato dele ter... Tá com investimento. Acho que junto com a gente é o terceiro mês que a gente tá fechado. Que a gente tá te ajudando. Começou o off, né? Porque teve aquele negócio do Jai, né? Exatamente. Começou no primeiro de janeiro. Começou no primeiro de janeiro, entendeu? Então, pô, poucos meses ainda trabalhando. Então, apesar das coisas... Hoje em dia as coisas, as pessoas, elas esperam um resultado muito rápido, né? Então a gente vive numa era das coisas muito rápidas. Então, conteúdo muito rápido, muitas competições que antigamente não tinha. Antigamente você tinha três, quatro competições no ano. Então, não tinha tantas redes sociais pra você ficar mostrando o trampo. Hoje tem, então tem muita cobrança em relação a isso. Mas a gente não pode deixar a base. Não é por causa disso que a gente vai deixar a base, que a gente vai acelerar. Então, hoje ele tem uma coisa que eu não tive no começo, que é a informação, que é um investimento. Então, a ideia é fazer com que ele não cometa os mesmos erros que a gente começou lá atrás. A gente não tá falando que ele não vai usar. Mas a gente pode explorar muito mais o físico dele ainda natural. Cabe mais comida ainda, cabe dar uma periodizada no treino, você entendeu? Cabe melhorar mais técnicas de treino, descansar. Às vezes tá dormindo tanto de hora, mas não tá descansando porque a cabeça não tá boa. Então tem várias coisas que a gente pode controlar, entendeu? Então, a partir daqui eu vou ligar pro Dr. Rodolfo, vou ligar pro Cruz, vou falar meu, o peso dele deu uma estabilizada. Mesmo assim eu vejo melhorias, mas ele parou de evoluir naquela velocidade que ele estava evoluindo inicialmente. Isso é normal. Isso é normal com qualquer físico. No começo é muito mais fácil. Ele só treinava em casa, nas coisas que ele fazia. De repente ele veio pra cá, começa a treinar, começa a comer, então o físico começa a melhorar. Agora deu uma estagnada. Agora, o que é o diferencial? É continuar fazendo. É continuar constante. Então isso que vai fazer a diferença pra você. Entendeu? Então é, mano, colocar mais comida pra dentro, continuar treinando. Eu sei que você treinar, você treinar bem, mas sempre dá pra gente melhorar, entendeu? Continuar fazendo essas collabs que você tá fazendo aí, de colar com os atletas. Então uma hora treina com o Rúdio, outra hora com o Leandro, outra hora treina com outros atletas. Então isso faz bastante diferença, entendeu? Ele vai ganhando mais maturidade no treino, vai melhorando as execuções. O bodybuilding, pô, não é uma corrida de 100 metros, né? Ele é uma maratona, então é um processo longo, não dá pra acelerar. E se fosse só tomar as coisas também e fosse só acelerar, teria um monte de cara bom aí. Se fosse só tomar. Ah, Donário, mas você tá sendo hipócrita. Tem que tomar, não. Tudo bem, todo mundo hoje que tá no palco, no alto nível, toma. Mas os caras que tão lá, eles fazem o bastidor muito bem feito, tem a questão genética, tem todo o trampo por trás. E ele tem bastante genética, ele tem bastante vontade. Agora é ter paciência, cara. Agora é paciência. Vamos esperar, vamos esperar mais um pouquinho. Pode deixar que a gente tá indo viajar. Mas eu vou pedir pro Dr. Rodolfo e pro Cruz, dar uma alinhada ali. E quando a gente voltar, a gente faz uma avaliação física completa dele, comparando com aquela evolução inicial. Ou seja, você tem mais uns 15 dias aí. 15 dias. Pra mutar. Tá com 86? Tem 85, porcelano. 85? Uns 80, pelo menos ele tá com uns 87, 88 aí. Estabilizado. Uns 87 estabilizado aí até quando a gente voltar. Vamos colocar metas palpáveis. Senão estraga o shape só pra subir.